Acontece nos dias 16, 17, 23 e 24 de julho, no Parque Ecológico, o primeiro Férias Legais de Araras. Atividades no Parque Ecológico, aulas de jiu-jitsu, dança, recriação, brincadeiras, parceria com a escola, com o sistema SESI de ensino, Marcos Mercadante, e toda uma gama de atividades onde todo mundo vai poder participar, aproveitar aquele espaço lindo do Parque Ecológico. Ecológico, o primeiro Férias Legais de Araras